Segura aí, vai filmar a galera. Fica assim, normal. Tô aqui, não vira, né? Bora, Jorge! A batera do rap, joga dura aí. Vai, Jorge, aqui. Canta pra cá, meu rap. Cante aí, pra frente da cara. Vai! Não, fica com medo, porque ele nunca é profeta. Vero, cante aí. Eu não sei rimar, não é? Agora vai filmar. Bora o rap. Vai, Jorge, vai do beatbox aqui. Imagina. Jorge, bota o beatbox aqui. Bora, Jorge. Bota o beatbox que eu vou alcançar. Aí, bateria. Não é de malada, não. Um dia frio, um bom lugar pra ler o livro. Os pensamentos lá em você. Sem você, eu não vivo. Pronto. A outra agora, a bateria do rap, aquela... Rap pra onde? Às vezes, no silêncio da noite, os pensamentos... Ah, eu misturei a música. Eu fico imaginando nós dois. Eu não sei mais a parte, não. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Tchau, tchau.